Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, há em Portugal mais de 800 mil pessoas a trabalhar por turnos ou em trabalho noturno, de acordo com os dados do INEE. É um valor que não tem parado de aumentar. O trabalho noturno e por turnos abrange vastas áreas da nossa economia. A produção, o transporte e a distribuição de energia, a saúde, a distribuição de água ou de alimentos, as telecomunicações, a segurança, seja das pessoas, da cadeia de logística e dos bens, o setor dos aeroportos, os transportes, a produção industrial e também o comércio e o funcionamento dos espaços comerciais. O trabalho por turno atinge, na verdade, já cerca de 16% do total da população empregada. Nos últimos anos, tem-se assistido a uma liberalização dos horários de trabalho, levando, por exemplo, a que grande parte dos estabelecimentos comerciais funcionem até mais tarde e abram ao domingo. Em Portugal, a trivialização das autorizações para a elaboração contínua tem permitido uma expansão muito pouco criteriosa de regimes de trabalho que passam por horários cada vez mais alargados. Esta dinâmica, não ignoremos, comporta custos elevados para os trabalhadores. Dificuldades acrescidas do ponto de vista biológico, psicológico, nomeadamente ao nível do ciclo, sono, vigília, da fadiga crónica, de problemas metabólicos e da incidência de um vasto conjunto de doenças que tem vindo a ser comprovada por estudos científicos. Significa também uma interferência na vida familiar e na vida social, com horários desfasados entre o trabalhador, os seus filhos, a sua família, os seus amigos e, também, no próprio espaço do trabalho, mais acidentes de trabalho, absentismo, diminuição da capacidade laboral e envelhecimento precoce. A negociação e a contratação coletiva são, certamente, um espaço privilegiado para regular estas matérias. Mas a lei, o Código do Trabalho, não pode deixar de definir regras mínimas e patamares de proteção para estes trabalhadores e trabalhadoras. É essa a preocupação que o Bloco de Esquerda tem insistentemente levantado neste Parlamento. Na discussão do Orçamento de Estado para 2020, foram apresentadas várias propostas, mas o Governo rejeitou esta e outras alterações à Lei do Trabalho. No entanto, ficou inscrito no Orçamento para 2020 uma norma acordada com o Bloco de Esquerda e transcrita no artigo 250 do Orçamento para 2020, que dizia o seguinte. Número 1. Em 2020, o Governo apresenta um estudo sobre a extensão, as características e o impacto do trabalho por turnos em Portugal, tendo em vista um reforço da proteção social destes trabalhadores. Está no Orçamento. Número 2. Do mesmo artigo. O estudo referido no número anterior deve incluir, nomeadamente, os critérios referentes à necessidade de elaboração contínua, bem como a fiscalização dos despachos que a determinam, os tempos de descanso entre turnos e mudança de turnos e, ainda, os mecanismos de conciliação com a vida familiar e pessoal, em especial para as famílias com filhos menores. E acaba aqui a citação do artigo do Orçamento. Até hoje, os trabalhadores por turnos não viram nenhuma melhoria concreta, nem nenhuma alteração concreta que resultasse desse compromisso e nós, deputados da Assembleia da República, também desconhecemos qualquer estudo que estava previsto nesse compromisso. Pela nossa parte, não esquecemos este tema nem estes 800 mil trabalhadores e não deixaremos de insistir na urgência destas respostas. Com este agendamento, o Bloco pretende reabrir formalmente este debate no Parlamento. Na anterior legislatura, apresentámos um projeto de lei sobre trabalho por turnos, ao qual se juntaram outros projetos de lei e foi criado, no âmbito da Comissão de Trabalho, um grupo de trabalho que fez dezenas de audições, havendo, no final dessas audições, um reconhecimento geral da necessidade de melhorar o enquadramento normativo desta forma de organização de trabalho. Contudo, contrariamente às necessidades reconhecidas, acabaram por ser chumbadas as propostas da esquerda. Temos hoje, senhoras e senhores deputados, uma nova oportunidade para conferir dignidade ao trabalho desenvolvido pelos trabalhadores noturnos e pelos trabalhadores por turnos, clarificando o conceito de trabalho por turnos e trabalho noturno, definindo regras que permitam uma maior sincronização com a vida social, que valorizem a participação destes trabalhadores, que garantam um período mínimo de descanso de 24 horas entre a mudança de horário de turno e pelo menos dois fins de semana de descanso em cada seis semanas, que definam as 35 horas como horário máximo de trabalho para quem tem estes regimes de trabalho, que alarguem o acesso a exames médicos e a cuidados de saúde, que consagrem o direito a mais um dia de férias por cada dois anos de trabalho por turnos, que definam os acréscimos remuneratórios retributivos pelo trabalho por turnos e que reconheçam o acesso à reforma com uma redução de dois meses por cada ano de trabalho por turnos ou noturno. O apelo que fazemos hoje é que o Parlamento não ignore a importância deste assunto, que o Parlamento reconheça a justiça e até a urgência destas propostas que hoje apresentamos e que o Parlamento não desperdice esta oportunidade para realizá-las. Muito obrigado. Obrigado.